eu acho que eu vou embora deu cinco horas como é que você sabe se eu nem olhei no relógio vizinha nós que trabalha na roça vizinha nós tem que ter o relógio do tempo para informar a hora que nós vamos sair não precisa informar a hora de nós chegarmos a hora de sair tem que informar certinho como assim vizinha vem cá te mostrar aqui aqui vizinha ó tá vendo esse pé de pinho aqui ó tá plantado aqui ele não vai sair daqui ele é como se fosse o ponteiro da hora então o que que acontece aqui ó quando o dia amanhece seis horas de seis até seis é doze horas por dia então dá seis horas lá que o sol nasce esse ponteiro vai bater aqui ó a sombra quando de onze horas da manhã que a hora de eu sair do serviço essa sombra vai passar aqui ó então agora deu cinco horas aqui ó o sol tá lá olha a sombra passando aqui ó marcando que deu cinco horas da tarde a hora de eu sair olha aí você vê se não é cinco horas não é mesmo aí ó cinco horas então relógio do tempo